A verdade é de ler aqui um trecho de um discurso do presidente Theodore Roosevelt que ele fez ao congresso norte-americano no longínquo a data de 7 de 12 de 1903 esse trecho é sobre a corrupção e ele foi extremamente eloquente nesse discurso abrindo aspas não existe crime mais sério do que a corrupção outras ofensas violam uma lei enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as leis sob nossa forma de governo toda autoridade está investida no povo e é por ele delegada para aqueles que o representam nos cargos oficiais não existe ofensa mais grave do que a daquele no qual é depositada tão sagrada confiança quem a vende para o seu próprio ganho e enriquecimento e não menos grave é a ofensa do pagador de propinas ele é pior que o ladrão porque o ladrão rouba o indivíduo enquanto que o agente corrupto saqueia uma cidade inteira ou o estado ele é tão maligno como o assassino porque o assassino pode somente tomar uma vida contra a lei enquanto o agente corrupto e a pessoa que o corrompe miram de forma semelhante o assassinato da própria comunidade no trecho seguinte ele relembra uma frase famosa do ex-presidente Abraham Lincoln continuando aqui nas aspas o governo do povo pelo povo e para o povo irá perecer da face da terra se a corrupção for tolerada os beneficiários e os pagadores de propinas possuem uma malévola preeminência da infâmina a exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação não uma desgraça a exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação não uma desgraça a vergonha reside na tolerância não na correção nenhuma cidade ou estado muito menos a nação pode ser ofendida pela aplicação da lei se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade o primeiro requisito para o alto governo bem sucedido é a aplicação da lei sem vacilos e a eliminação da corrupção fecha aspas esse discurso além da eloquência deixa claro a relação do combate à corrupção com a qualidade da nossa democracia e fica essa leitura aí para ser apresentada nessa página que é mantida muito gentilmente pela minha querida esposa é a mesma coisa que eu veni que eu vi que eu veni por isso é complemento e pegue